Olá, meus amores! Como vocês estão? Hoje eu vim aqui, como eu tinha falado para vocês, fazer mais um Raíssa Responde, né? Como eu falei para vocês no vídeo de ontem, eu ia deixar a caixinha de pergunta para o pessoal lá no Instagram e aí todo mundo que vai mandar aqui, mandou uma mensagem lá ontem, eu vou responder. Vou pegar as mais importantes, tá, gente? Para responder vocês, então espero que a sua pergunta tenha sido selecionada. Vou responder o máximo que eu conseguir aqui, mas também não vou responder muito para o vídeo não ficar muito longo, tá? O meu nome é Raíssa Cardoso, eu sou co-especialista em conquista, sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornar grandes sedutores. Não poderia começar o vídeo sem me apresentar aqui para vocês, né? E como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre as respostinhas lá, o Raíssa Responde, tá? Então vou começar aqui, foram bastante perguntas, então vou pegar as mais importantes, tá? Olha, primeira pergunta, eu não vou falar quem fez a pergunta, tá, gente? Relacionamento com mulheres com grande diferença de idade. Não é bem uma pergunta, mas, né, está perguntando aqui, falando sobre relacionamento de pessoas de grande diferença de idade. Geralmente, é mais comum, né, os homens serem mais velhos, terem relacionamentos com mulheres mais novas, mas também não está isento de mulheres mais velhas se relacionarem com homens mais novos. Vai depender do interesse da pessoa, se realmente ela está, né, querendo ter um relacionamento com essa pessoa, não é só viver uma emoção, uma, né, uma aventura, porque é o que mais acontece, né, gente? Às vezes a minha mulher já foi casada, e aí ela está querendo mesmo só ali passar um tempo, arruma um novinho, às vezes é bom de cama, e aí às vezes até vira um namoro e tal, mas não é muito duradouro, né, mas tem relacionamentos que dão certo. Então como não é uma pergunta, eu estou dando só a minha opinião aqui sobre o assunto, tá? Recebi aqui alguns elogios, né? Minha mãe está perguntando se eu amo ela, tá? Sim mãe, eu te amo. Você é linda, obrigada. Ó, vou sair de casa. Ela quer liberdade. Separamos há um mês, mas estamos na mesma casa. Eu a amo, estou certo? Então, se você está certo de sair de casa, sim, tá? A melhor coisa em processo de reconquista, que é uma coisa que a gente já conversou, que eu já deixei claro pra vocês, é que precisa fazer um afastamento, né? Precisa entrar no contato zero primeiro, pra depois você trabalhar a sua reconquista. Então assim, você está um mês separado, mas vocês estão morando na mesma casa. Provavelmente vocês não estão fazendo contato zero, então é melhor você sair de casa, melhor você deixar a pessoa achar que você realmente está seguindo a sua vida, entrar com o contato zero, seguir em frente, mostrar que você está seguindo em frente, e daqui uns 30 dias, que já estiver realmente no contato zero, você tenta trabalhar a sua reconquista. Se você precisar de ajuda, você sabe que eu estou à disposição, tá? Próximo. Meu ex começou a namorar. Como prosseguir? Contato zero ou viver e ir postando, né? Olha, se o seu ex gosta de você, tem algum sentimento por você, ele acabou de entrar num relacionamento rebote. Não quer dizer que realmente seja um relacionamento rebote. Às vezes ele realmente já seguiu a vida dele, mas a gente fica naquela, ah, será, né? Talvez, poderia tanto, dar certo e tal. O ideal para você fazer realmente é seguir em frente, né? E fazer o contato zero, e aí se você achar que realmente vale a pena, que ele está no rebote e etc, aí o que você faz? Vai lá e envia a carta manuscrita e faz a sua retomada de contato, tá bom? Próximo, gente. Raíce, como agir com ex quando se tem filhos? Essa pergunta aqui é... Eu acho que até que você tem um vídeo aqui no canal sobre esse assunto, se não tem, depois eu gravo. Mas, é igual a gente explica para vocês, eu vou explicar bem rápido. Contato zero, quando você tem filhos ou quando trabalha na mesma empresa, é muito difícil você fazer. Você não vai fazer contato zero com a pessoa porque você precisa conversar com elas, né? Mas, tem como fazer? Tem. O que você vai fazer? Você vai conversar com essa pessoa apenas o necessário. Quando você tem filhos é isso. Vocês vão fazer contato zero sobre vocês, sobre o relacionamento, vai ficar perguntando como que você está, como que você deixa de estar. Então, o que você vai fazer? É o necessário. Quando você tem filhos, você só conversa o necessário. Se você acha que vale a pena reconquista, é o mesmo processo, né? É esperar com que a pessoa veja que você... Não é esperar que a pessoa veja, né? Você realmente conquiste aí o seu objetivo, que é a sua melhor versão, só para depois você trabalhar uma reconquista, tá? Olha, o pessoal está falando aqui do meu braço, né? Vocês viram que eu parei de usar a tala. Graças a Deus, eu melhorei. Estou bem melhor. Tomei anti-inflamatórios, entrei com medicamentos para a dor. Melhorou. Quer dizer que está 100%? Não, tá, gente? Eu vou ter que, provavelmente, fazer uma cirurgia. Por causa de um cisto que apareceu aqui. Mas é nada grave. Eu estou bem. Até comecei a academia. Uma notícia para vocês. Lembra que eu falei lá na live para vocês me cobrar? Pois é. Agora eu estou fazendo academia. Eu estou chique. Próximo, gente. Não vamos perder o foco. Hoje, vamos sair pela terceira vez. Já estamos com uma conexão legal. Como prosseguir? Prosseguir. Olha, prosseguir conforme você já está indo. Se você está fazendo de um jeito que você acha que está dando certo, continua. Nada de querer coisas milaborantes aí para você estragar essa fase dessa conquista, tá? O mais importante é nem você ir com muita sede ao pote e nem você ir devagar demais. Porque a mulher, às vezes, está ali esperando a atitude sua e você está ali igual uma lesma que você está com medo de achar o que ela pode pensar de você, né? Agora e rápido demais também pode ser que estrague. Então, meio termo, tá? Continua indo aí conforme você está indo, conversando, sendo um bom observador, conversador, sabendo elogiar, sabendo o que conversar, tá? Se já rolou beijinho, ótimo. Se você achar que está na hora de rolar o negócio, já vai também. Porque não fique esperando a boa vontade das coisas acontecerem. Naturalmente, pode ser que demore demais, tá? Mas, terceiro encontro, ainda dá para ir um pouco mais devagar, sondando o ambiente, até para você não assustar a gata, beleza? Próximo, gente. A estratégia de conquista do zero tem no YouTube ou só no seu curso? Eu vou responder aqui e já vou dar um recado para vocês. Todos os vídeos que eu falo para vocês são de conquista, de reconquista e também eu quero falar sobre desenvolvimento pessoal e etc. Se você pegar para fazer um Raíssiflix, você vai aprender muita coisa, né? Mas se você quiser um curso completo do zero, lá de transformar a sua vida primeiro, de melhor versão, de saber o que é relacionamento, para depois você vir para a fase de conquista e fase de sedução, aí você vai encontrar lá no curso, tá? Eu vou abrir, gente, a partir de semana que vem, uma nova turma, tá, gente? E com desconto para vocês. Mais um presente para vocês. E nisso a gente vai fazer nossas lives. Eu vou organizar certinho. Na segunda-feira eu venho com os recados, tá? Então não percam as lives para vocês pegarem os cupons de descontos, para vocês comprarem o seu curso e iniciar essa nova jornada de homens fodas. Beleza? Vamos ver o que mais. Tem muita pergunta de ex, né? Então eu vou tentar focar aqui nas que eu achei de conquista e sedução, que é mais a minha praia. Depois eu posso até responder essas perguntas aqui para eles aqui no Instagram, né? Próximo, ó. Esse aqui é interessante. Raíssa, como eu posso me declarar para uma pessoa que eu amo e como conquistar ela no menor tempo possível? Dica para você que quer reconquistar no menor tempo possível. Reconquistar não, conquistar. Gente, não existe esse negócio de tempo, tá? Você pode conquistar a pessoa em uma semana saindo com ela ou você pode demorar um ano tentando e não conseguir. Vai depender de você. Vai depender da sua desvoltura. E também vai depender do interesse dela por você. Porque se ela não tiver o mínimo de interesse por você, você pode fazer o quê? Você pode fazer coisas bilaborantes aí que você não vai conseguir conquistar ela. Nem em um mês, nem em 30 dias. Oh, nem em um mês e 30 dias é a mesma coisa, né? Nem em seis meses, nem em um ano e nem uma semana, tá? Então assim, calma, tá? Vê primeiro o interesse da pessoa, até mesmo antes de você se declarar. Para você não dar um tiro no seu próprio pé. Tem um vídeo aqui no canal sobre a hora certa para você se declarar. Então depois vocês assistem lá, tá? Minha prima mandou um monte de coraçãozinho aqui para mim. Beijo para ela. Próximo. Dica de como tratar ficante sem se apegar. Tem um vídeo aqui já de como tratar ficante, né? Gente, tratar ficante é tratar ficante como ficante. Não como namorada. Porque senão quem vai se apegar é você e pode dar tudo errado. Né? O que mais? Próximo. Quando a mulher diz que só quer amizade, mas conversa com você e aceita sair, o que significa? Esse daqui, gente, é uma boa pergunta. Esse aqui é alerta teste, né? Esse aqui é joguinho. A pessoa às vezes está interessada por você, mas fica ali jogando. Ah, não te quero, mas também não te largo, né? Aquela famosa vídeo que eu também gravei para vocês. Então, assim, provavelmente ela está jogando com você. Ela quer ver até onde você está disposta a correr atrás dela, a insistir para ficar com ela. Ah, né? Tal. Então, assim, fica esperta. Abra o olho. Para de fazer as vontades dela. Se afasta. Até porque se ela estiver afim de você, mesmo sem namorada, ela vai virar atrás de você. Tá? Então, cuidado com esse negócio aí, tá? Significa que ela está jogando com você. Próximo. Quero saber se uma mulher fica dois anos, termina e volta depois querendo ter uma amizade colorida. O que é isso? Olha, pelo que eu entendi, vocês ficaram juntos dois anos, vocês terminaram, né? E agora ela está atrás de você aí pedindo uma amizade colorida. O que é isso? O que é isso? Que ela está interessada ainda, né? Ela está ali, talvez, também fazendo um processo de reconquista. Ou está tendo uma segunda forma de fazer com que vocês dois dê certo por ter um sentimento por você. Então, assim, como eu não conheço a história toda, fica meio difícil da gente responder. Não é verdade? Mas, se você quer trabalhar, talvez, a reconquista, porque ela é sua ex, aproveita a amizade colorida, gente. O negócio é, como se diz, a gente vê onde tem vantagem e seguir essa linha de raciocínio. Tá bom? Olha, gostaria que você fizesse as colocações a cerca de um homem de 52 anos. Fácil arrumar uma namorada? Então, como a gente falou lá na primeira pergunta sobre idade, às vezes é mais fácil um homem arrumar uma namorada mais nova nessa idade aí, ou do que uma mulher mais velha arrumar um namorado. Eu acho que não tem regra, mas depende do tipo de namorada que você quer e aonde você vai procurar. Porque dessa idade, é assim, pô, assim, tem muita mulher interesseira por aí, que vai ver só o que você tem a oferecer. Então, tome cuidado. Não quer dizer que é difícil, porque não muda a idade, gente. Lógico que um cara mais novo aí, de 20 anos, ele é menos experiente do que um cara de 52 anos. Então, use a sua experiência ao seu favor. Ok? Contato zero com amiga, dá certo? Não, gente. Contato zero é contato zero. Relacionamento para processo de reconquista, tá? Esses dias eu recebi outra mensagem aqui falando sobre contato zero na... como é que foi? Praficante, um trem assim, eu não sei. Ela queria... Eu lembrei, tava querendo fazer gatilho de escassez e contato zero. Falei, gente, nada a ver uma coisa com a outra. Não faz contato zero quando você tá em processo da conquista, porque senão a pessoa não vai entender nada. Não é exatamente um contato zero. Você faz ali um afastamento, coloca ali um gatilhozinho da escassez, tá? Então, assim, não faz contato zero, tá? Só em processo de reconquista. O que você pode fazer pra conquistar uma amiga é o que eu já gravei aqui pra vocês, já falei em vários vídeos aqui no canal sobre esse assunto. Faz o Raiz Flix aí, tá? É afastamento e etc. Vamos ver se tem mais algum aqui pra gente encerrar. Pera aí. Ó, bom dia. Ela terminou comigo três vezes e na terceira ainda quis amizade. Por que ela quis ainda essa amizade? Por que ela não quer terminar 100% com você? Porque ela ainda tem dúvidas do sentimento dela por você. Então, o que a pessoa faz quando ela tem dúvidas? Ela mantém a pessoa por perto. Por que se rolar ali um flashback, uma vontade de ficar, um trenzinho ali, vocês estão perto, vai acontecer. E ela não vai se sentir tão culpada. Afinal, vocês são amigos e etc. Então, cuidado com isso, tá, gente? Esse negócio de terminar e virar amigo, ou você é muito maduro pra realmente ser amigos, ou é palhaçada, tá? Não existe esse negócio. E por último, gente, eu vou fazer isso aqui, ó. Quero namorar uma mulher que não quer nada sério no momento que eu faço. Mostra pra ela que você também não quer nada sério no momento. Olha aqui o gatilhozinho de desafio. Quando você vira pra pessoa e fala, é, eu não quero, eu gosto muito de você, mas eu não quero nada sério agora. Então, ela falou isso pra você, você, opa, agora quem quer sou eu. Então, usa isso ao contrário ao seu favor. Diz que você também não quer nada, vamos curtir o momento. Pra você, é, não cair, né, num joguinho, num teste. Então, seja esperta e use isso ao seu favor. Gente, eu vou encerrar o vídeo pra não ficar muito grande. Eu espero que eu tenha conseguido responder. Eu respondi quase 80% das perguntas. É, respondi bem rápido mesmo. Mas se eu falei muito rápido, vocês vão me perdoando. É, vou fazer raiz e responde também pra semana que vem. Então, me segue lá no Instagram, porque eu vou fazer dessa mesma forma. Vou deixar a caixinha de perguntas e vou responder no vídeo pra vocês no outro dia. Então, me segue lá no Instagram. E se você precisar de ajuda de coach personalizado, ou ebook, ou grupo do WhatsApp, aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações, tá bom? Então, é isso. Beijo pra vocês, uma excelente sexta-feira, um bom final de semana e até a próxima.